Fui presidente, governador, é um cara preparado, que tem tudo certo e sempre, esse cara, parece um voto de confiança. Não dá pra comparar com a Dilma, que chegou agora e ainda não fez nada só isso, precisa mais, porque ele foi um país do tamanho do Brasil, né? E aí, como é que faz? Fui presidente do Brasil, tem três coisas indispensáveis, experiência, eficiência e trigo público. Eu sempre fui um político nacional, já visto o que eu fiz no Congresso Nacional como deputado, te fiz com um senador. Eu falei um ministro sul e praticamente o orçamento de pós-maria da saúde, eu fiz mais coisas na região do Brasil, no trabalhar, estão mais necessitados. Experiência, eficiência e espírito público, eu disse que ele era decisivo, eu disse que ele era decisivo, eu disse que ele é terra, presidente. Percebido? Eu disse que ele era decisivo, eu disse que ele ia pensar bem, ela tinha muita desesperança. Desesperança, galera. Porgem, assisti.